Olá, um ótimo dia a todos e o governo finalmente anunciou a nova meta fiscal. Sem surpresas, o buraco aumentou em 20 bilhões de reais. Então, a nova meta é um déficit nas contas públicas de 159 bi. Junto com as más notícias, veio também um pacote de ajustes. E aí tem corte de cargos, milhares deles, congelamento de reajuste de salário de servidor por um ano, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Bom, as medidas anunciadas podem até ajudar agora, mas não resolvem o problema. Lembrem-se, estamos falando de uma meta de déficit, não é nem 0 a 0, nem superávit. A situação é gravíssima. A dispensa não só foi esvaziada, como o governo gastou na caderneta, entrou no cheque especial. Cobrir o rombo do rombo é uma coisa, mas a pergunta é, como sair desse atoleiro? Bom, não adianta nada tapar o sol com a peneira. Já passou e muito da hora de mexer em dois vespeiros, servidores públicos e previdência, que juntos consomem dois terços do orçamento. Se não ajustar, daqui a pouco os impostos serão usados só para pagar salários, benefícios e aposentadoria. Mas o que mais é possível fazer? Tem mais ideia? Para resolver esse enrosco, é urgente resolver o tamanho ou reduzir o tamanho do Estado. O governo tem mais de uma centena e meia de estatais. Muitas dão prejuízo. Se só fechar as portas, o governo já sai no lucro. Outras serviram e servem de cabide, de emprego e ralo da corrupção. Lembrem-se da Petrobras. Preste atenção. A quem interessa esse catatal de estatais? A quem pertence às estatais brasileiras? Ao povo? Você acha isso? Não. As estatais hoje pertencem aos políticos, aos corruptos, aos delinquentes que loteiam o bem público entre eles. Se não houver mudanças, vai ficar tudo como está. Ou seja, os grupos políticos continuarão assaltando o patrimônio público como se fosse a casa da mãe Joana. É isso que você quer para o Brasil? Eu não. Joyce Hasselman, para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.